O Ministério da Cultura está realizando um mapeamento para identificar os principais desafios culturais de cada estado, incluindo o Sergipe. O objetivo é garantir que a realidade local seja considerada na construção do novo Plano Nacional de Cultura para os próximos 10 anos. Olá, exatamente. Todas essas discussões iniciaram lá na quarta Conferência Nacional de Cultura. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o representante do Ministério da Cultura, que é o Júnior Afro, ele que é diretor do Sistema Nacional de Cultura. Começou ontem aqui essa etapa com a grande abertura no Teatro Atendeu. Nesse momento estão sendo realizadas oficinas. Que oficinas são essas? Essas oficinas são encontros com gestores de cultura, fazedores de cultura em geral, com as pessoas que participaram da Conferência Nacional de Cultura, da Conferência Estadual, no sentido de trazer os insumos da Conferência para a construção do Plano Nacional de Cultura. Então, é a construção de um Plano Nacional de Cultura participativo. Nós temos a tarefa de, até o final do ano, apresentar ao Congresso Nacional o novo Plano Nacional de Cultura, que vai virar uma lei. Mas isso precisa ser feito com a participação da sociedade. Então, a escolha de oficinas em cada capital brasileira para construir esse processo. Que oportunidade, né? Que a população tem de participar. Não só a sociedade civil de uma forma geral, não só quem está envolvido com cultura, mas você que está aí nos assistindo e quer saber como é que funciona, quer dar a sua contribuição, a sua participação no Plano Nacional de Cultura. É a hora, é esse momento. Exatamente. Além das oficinas, nós estamos também numa plataforma do governo federal com a forma de participação. Você vai lá e pode também opinar para o Plano Nacional de Cultura. E todo esse material em que a gente está disponibilizando para a opinião, material produzido a partir das conferências municipais de cultura, das conferências estaduais que aconteceram em todos os estados brasileiros, e da conferência nacional, da quarta conferência nacional, que debateu democracia e direito à cultura em março desse ano. Então, quem não teve a possibilidade, quem não pôde participar nesse momento, como acessar esse sistema, essa plataforma e também participar? Quem deseja participar, entra lá no Brasil Participativo, que é uma plataforma do governo federal, e vai poder ali dar sua contribuição. Esse processo de construção do Plano Nacional de Cultura é um processo que fortalece a estrutura da política pública para a cultura como um todo. A cultura é fundamental para a vida das pessoas, para o desenvolvimento social e econômico do país. Então, é um propulsor importante para a melhoria da qualidade de vida da população. E essa população precisa estar inteirada na construção da política. Então, a nossa proposta é que cada pessoa que deseje contribuir com essa nova lei do Plano Nacional de Cultura tenha essa oportunidade. Muito obrigada pelas informações e pela participação com a gente. Então, fique atento. Você quer dar sua contribuição, você quer saber como é que funciona, quer participar também, acessa lá a plataforma Brasil Participativo e participa você também. Obrigada. Obrigada.